É você começando o seu dia bem informado com a nossa turma aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já agendou alguma consulta por mensagem? O Teleconsulta da Saúde de Goiânia tem mais da metade dos atendimentos agendada por mensagem. Larissa Dourado vem ao vivo com a gente aqui, minha querida, bom dia pra você. E me conta aqui, Larissa, dá certo? Dá certo sim, Manoela. 62% de todos os atendimentos agendados são feitos pelo Teleconsulta. O pessoal manda mensagem no aplicativo aqui pelo telefone e consegue falar com o pessoal do atendimento da saúde. E a partir daí pode fazer a marcação para vários tipos de especialidades, clínico geral, pediatria, pessoal ginecologista e assim por diante. Para trazer mais informações do que isso tem representado na implantação desse programa, que foi feito há pouco mais de um ano, a Sinara Matias Costa, que é a superintendente de gestão de redes da atenção à saúde aqui de Goiânia, vai explicar pra gente como tem sido esse trabalho e como tem gerado esses resultados positivos. Porque isso, Manoela, influencia da seguinte forma, o pessoal conversa por telefone, então isso impede que nas unidades de saúde tenham aquelas filas gigantescas para poder marcar a especialidade, conversar com o médico. Então esse primeiro atendimento já é feito pelo telefone, pelo aplicativo e ajuda nessa questão do fluxo das unidades de saúde. Bom dia pra você, Sinara, obrigado por atender a nossa equipe. Então, esse programa que foi implementado, né, já tinha outras, né, como ligações, mensagens, né, o pessoal podia falar já com o pessoal da saúde para agendar essas consultas, mas com o WhatsApp agora ficou muito mais prático, né? Com certeza, bom dia, Manuela. Então, é a saúde incorporando tecnologias e facilitando a vida das pessoas. Esse balanço que nós tivemos esse ano, de um ano de WhatsApp, foram realizadas mais de 220 mil consultas que foram agendadas por WhatsApp e 160 mil consultas por telefone. Então, dentro de pediatria, ginecologia, clínico geral, é a SMS facilitando a vida do usuário, né? Para que ele não precise, a gente precisar deslocar da casa, é bem mais fácil via telefone ou pelo aplicativo. Lembrando o número, né, eu acho que a gente precisa ressaltar esse número. Então, se você tem necessidade de consulta em pediatria ou em clínico geral ginecologista, coloque o telefone 3524-6305 aos seus contatos e, imediatamente, você será atendido por um profissional de saúde. E esse atendimento, ele acontece todos os dias da semana, né? Qual que é o horário que o pessoal fala assim, ó, né? A partir desse horário, eu já posso mandar mensagem que eu vou ser atendido. Isso, todos os dias, de segunda a segunda, das 7 horas da manhã até as 19 horas. E aí, a gente também tem o aplicativo Saúde Fácil, né, que já vem aí ajudando também as pessoas e vai receber novas ferramentas em breve para ajudar mais ainda nesse fluxo de atendimento às pessoas. Isso mesmo. Então, a Secretaria tem várias formas de agendamento de consulta. Além do teleconsulta, o aplicativo WhatsApp e agora o aplicativo Saúde Mais Fácil. Então, várias novidades vão ser incorporadas ao serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Obrigada, Sinara. Manoela? Obrigada, Larissa, pelas informações. Obrigada, Sinara, também. E que bom saber, né, que essa iniciativa dá certo e que tem facilitado tanto a vida das pessoas. Que, de fato, só de você não ter que sair de casa para ir lá agendar, você sai só para ir para a consulta, né? Então, para você aí que está nos acompanhando e que, por acaso, nunca tentou, nunca fez, fala, ah, acho que não dá certo, tenho medo, pode confiar. Tente que vai dar certo. E aí você vai ver a praticidade que vai ser na sua vida.